Dinho, Negrão, se existisse, se resta alguma coisa de pureza em nós, é isso que a gente tem que cavucar, cavucar e trazer, trazer pra frente e fazer a música a partir disso, tá ligado? Porque não tem outra forma de se esquivar, tá ligado? Da maldição do plástico, se não for nessa linha. E ser, ó, seringueira na maldição do plástico, essa é a ideia, vai na minha. É o mínimo igual meu short, lá em cima igual o laje, esse moleque me tira do sério, me deixa triste mais tarde. Pra que tanto número se a alma flopa? Não tem guarda-sol quando o corpo frita, eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é um caminhão pipa. Você me avalece, você que eu gosto, eu sei o que faço com o sol de estima, não ache que tá tudo bem, eu posso, tá pra baixo mesmo cantando em cima. Eu vi glitter onde não tinha, você viu glitter, me achou bagunceiro, entre libre, casa e sincero, eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro. Minha mãe disse que eu me fugi, minha amiga disse assim ser palmita, segunda começo num trampo novo, tô pensando em levar marmita. A vida até as rendas e rendas de incompatíveis passionais, tão fãs de Lady Gaga, tão noras de Lady Di. Junto todo mundo fica, até as roupas nos varais, na madrugada a nossa tabuada é a do dois. Nessa conta demais, inteligente que a border collie, mas sofre de borderline. Traz tanto amor a bordo, fecha o olho e me lê. Embraile, 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 bestiro e vole e me lê. Embraile, 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 bestiro e me lê. Braille, Braille, Braille Cara menino branco, esse nosso encontro pede a lucidez Sem saber o lugar que me encontro e você por sua vez Se é pra dar o meu lado, saiba que alguém foi senhor Alguém foi escravo entre nós Se existe esses passos pede alguns passos Brigideira que gruda esse pão sem glúten É que luto teu puto digo que é a última Janela aberta choveu no meu boot Trala, sunset, sex, selfie Você nem sabe quantas fotos tenho tua nu Quantas vezes não fez sentido ter outros meninos Porque eu queria tu Mil tretas de insta, mil meninos brancos Que ouvem ocean frank Mil vezes prefiro seu bumbum na minha coxa Embalando esse funk Clé, clé, pontei, clé, clé Clé, clé ou tecla, clé ou clá Clé, clé ou tecla, clé ou clé Clé, clé ou tecla, clé ou clé Clé, clé ou tecla, tecla Clé, clé ou tecla Clé, clé ou tecla, tecla Deixe um pouquinho pra ler amanhã, se o tempo amanhecer ruim Deixe um pouquinho pra ler amanhã, e diga o que entendeu de mim Deixe um pouquinho pra ler amanhã E leia Embraile, embraile, veste o olho e me lê Embraile, embraile, embraile Veste o olho e me lê Embraile, embraile, embraile Veste o olho e me lê Embraile, embraile, embraile